E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. Na Patifaria X, vocês viram o último vídeo, vocês sabem porque eu estou jogando o mapa do pessoal, é o seguinte, do Twitter, não adianta mandar aí nos comentários, Patif joga meu mapa, não, vai ser no Twitter velho, a hora que eu for gravar eu tweeto, galera vou gravar agora me mandem os mapas e aí eu vou gravar isso quando eu tiver afim, quando eu não tiver eu vou continuar gravando os mapas dos gringos que eu conheço e tal, mas como eu tenho muito criador bom aqui na Patifaria e de pessoas que me assistem, eu realmente acho que eu precisava me organizar melhor para fazer um sistema de avaliação de mapa de vocês e então estamos aí. Passeando em La Puerta, Dudu Santana, Patifaria especial, nunca joguei no mapa, primeira vez, tá, então o teste e as reações vão ser prestas, se eu não gostar do mapa, moleque, segura a bomba aí, melhora o mapa, por enquanto o mapa do Dudu tá muito maneiro velho, muito bem colocado, nada de especial, nenhuma super rampa, nem nada do tipo, ui, a gente caiu na pista aqui do bagulho caralho, ô da hora, nunca tinha jogado no mapa por aqui, por enquanto a seleção tá muito boa, os saltos tão bem legais, tá bem equilibrado, a região do mapa é bem da hora, tranquilo, pisamos fundo aqui, belo garoto, caralho, a pista é difícil, hein, mano, super motos, estamos aqui com a nossa bate do coração, vai, capricha no salto, tá, agora cai aqui dessa bagaça, beleza, mais um salto bem feito, já pegamos mais um checkpoint, segundo lugar, jovem, estamos arrebentando-se, embora não desiste, vamos lá, seguindo pelo caminho de terra aqui da praia, moleque, o bagulho tá louco, lembrando, o link do mapa tá aí na descrição, por ser um membro da praia, eu peço, vamos lá, dê aquele suporte pro cara aí, joga, uu, 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 caralho, ali eu fiquei com medo de bater a cabeçorra, haha, então o link tá aí na descrição, beleza, não deixem de acessar, e simbora, vamos rasgar, vamos rasgar nessa bodega aqui, caracoles, belíssima curva, tranquilo, tranquilo, opa, bati, quase me fodi, rapaz, vamos lá, tamo no capricho, o bagulho tá louco, beleza, mais um mega salto por aqui, foi, tranquilo, velho, o mapa é bom, velho, eu gostei, mapa muito rápido, as rampas muito bem colocadas, a seleção de veículos é boa, recomendação dele não jogar, né, pelo jeito, ah, que burro, velho, mas tudo bem, eu vou confessar, eu tava com vontade de coçar o nariz faz um tempo já, então isso me ajudou um pouquinho também, não consegui coçar o nariz, ae, Luca, ó o Luca Bester ali, velho, tava no Twitter agora, ô, você vai jogar, eu, mano, vou sim, velho, tava só esperando entrar, né, demorou, e caralho, agora veio o negócio que eu mais odeio na minha vida, nas corridas de GTA, que raiva, vamos de novo, caralho, mapa curtinho, mas muito maneiro, realmente, gostei, ah, eu nunca consegui fazer esse negócio, ainda mais assim, com contato, não vou conseguir nunca, vou ficar, vou dar NC nessa bosta aqui, muito bom o mapa do Dudu Santana, gostei pra caramba, muito bem feito, muito bem montado, ó, vou levar NC, vocês acreditam, nessa bodega aqui, ó, eu vou levar NC, eu fiz o mapa inteiro bem, eu vou levar NC nisso aqui, eu odeio isso, velho, então, ó, o mapa é bom, mas esse final é uma bosta, eu odeio esse negócio, mas vocês não estão ligados, como eu odeio ficar fazendo esse, olha, eu odeio, eu odeio muito ficar fazendo esse saltinho com essa bodega aqui, vocês não estão ligados, tem que fazer, aí, ó, todo mundo me passando, ó, eu não consigo, vocês estão ligados que eu não consigo, né, o cara que faz um mapa desse me manda, quer me ver morrendo, né, muitas vezes, NC, sabia que eu não ia conseguir, bom, pessoal, é realmente muito bom o mapa do Dudu, link tá aí na descrição, vamos ver o pagamento, e se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando o joinha, o favorito, e se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo, beleza, pessoal, bom, deixa eu continuar aqui, assim, bom, eu, obviamente, ganhei uma mixaria, né, porque eu dei NC, então, não dá pra esperar muita coisa, Cláudio André ganhou ali, ó, ele me fodendo ali, ó, é, o Cláudio André tem uma bundinha empinadinha, vocês viram, o personagem tem um bumbumzinho empinadinho, dinheiro 7 mil, 2.950 de RP, é bom o pagamento, né, porque a pista é rápida e divertida, então, até que é bacana, pessoal, muito bom o mapa, eu não gosto do final, odeio aquela etapa da rampa na água com motos, aí me irrita muito, mas realmente bem legal, não esqueça, então, de acessar o link aí na descrição, jogar, avaliar, muito obrigado por ter assistido, um abraço do Patif, até a próxima, e valeu.